Quero saber de você como é que foi a campanha de 2010. Um pouquinho, né? Não dá pra tu falar a campanha inteira, né? Jogo por jogo, 38 jogos, campeonato brasileiro. Resumidamente, né? É, como é que foi aquela campanha de 2010? Nós tínhamos um... Que vocês, Fluminense, vêm de um quase rebaixamento. Já tava decretado o rebaixamento. 99,9%. De chance de cair. E não caiu. E não caiu. Ali já foi um título, né? Como é que foi esse gatilho aí antes de entrar em 2010? É, eu acho que o 2010 começa exatamente onde você citou. No jogo do Guarani? Foi o Guarani o último jogo? Eu digo no 2009, o último jogo foi Curitiba. Foi Curitiba? É. Mas o... Essa chave que foi... Essa resiliência de sair daquela mágoa, daquele luto que foi... Puta mesmo, é verdade. A perda da Libertadores. Que aí depois voltamos pra um brasileiro, onde foi muito ruim, porque estava todos os jogadores ali abalados com o que tinha acontecido. Foi num jogo contra o Cruzeiro, né? O Fluminense saiu atrás, no Mineirão. Você já jogou lá, sabe como é que a atmosfera. O Cruzeiro tinha um puta time. Nós descemos com resultado negativo e o Cruzeiro ainda tinha perdido um pênalti. Então foi muito... E o Cuca só olhava assim pra trás, tipo... Quem eu vou colocar? Tu tava no banco. E a galera só, né? É. A galera... Não, mas assim, tem alguns no futebol, né? Tem uns que levantam... E tem um guerreiro que vão aqui, ó. Tem um guerreiro que só vai descendo. Olha pro outro lado aqui. Aqueles estádios antigos, né? Você assistia, né? Do banco na altura do campo, né? Isso, é meio que um foçozinho. Era um foçozinho, né? Então você só ia se escondendo. Eles só olhando pra trás, tipo, o que eu vou fazer agora, né? E aí acabamos descendo. E... Não me vangloriano, né? Dizendo que foi exatamente isso. Mas por um acaso, acabei participando disso. Eu estava no banco nesse jogo. Acabei entrando, junto com o Digão, que eu também acabei de citar. É... Entrei de volante no lugar do Diguinho. Nessa partida. E ele falou pra tu, você vai jogar ali no meio... Jogar de volante. E eu, tipo... Eu não. Ali eu não. Ali eu não. Pô, e tinha... Acho que Gilberto... Pô... Só tinha fera, cara. Fiquei, esses caras vão me atropelar. Esses caras vão passar por cima. Olhava-se pro lado, assim, o Gilberto com a panturrilha desse tamanho. E eu nem eu passava, cara. Falei, eu vou... Esse cara que já estava jogando já por... Por dentro, né? Por dentro, né? Caraca. Cara, e entramos, ele falou assim, ó. Eu só preciso que você recomponha e dê essa qualidade nesse corredor ali, que a gente tem uma brecha ali e tal. Então, eu preciso que você faça essa saída ali pro lado esquerdo mesmo. E depois você recompõe e é isso. Garoto, se vira, vai correr. Vamos embora, vamos embora. Vamos voltar. A gente perdendo o jogo. E a gente realmente viramos essa... Esse jogo? Esse jogo, né? Com o Dom Fredon lá na frente, né, cara? Aquele cara tem chifre e rabo. É verdade. Eu não posso falar mais isso, porque ele é cristão. Ele é cristão. Ele tem anjo. Ele tem asas. Ele tem asas e aureola. Ele tem asas e aureola. Me redimindo, me redimindo. Me desculpe, me desculpe. Você fez o que ele entendeu. Ele entendeu. Eu quis dizer que, realmente, eu queria... Porque ele era o grande nome e o time trabalhava pra ele. E de uma chance que ele tinha, ele fazia. E não foram muitas chances essa partida, né? Vamos dizer, se ele teve as três chances, ele fez os três... E foi três a um o jogo? Três a dois. Três a dois. Três a dois. E ele fez três gols? Três gols. Fazer um gol difícil pra caralho. Michael Bolt também, era mais um menino de Xerém, que também arrebentou nessa partida. Fez jogadas excepcionais. E aí, o time reacendeu, sabe? Dali pra lá, nós não perdemos mais. Essa virada foi o ponto de partida... Foi o ponto de partida pra esse 2010, né? O título de 2010. Porque fizemos uma base forte ali. Aí, 2010, tem uma chegada também, né? De jogadores de peso gigantesco. Belete. Eu posso dizer que eu já concentrei com o Belete. Oh! Eu tenho essa pergunta aqui pra te fazer daqui a pouco. Tô vendo que a gente vai ficar aqui muito tempo mesmo. Porque eu quero saber os caras que concentraram contigo. Mas isso aí fica depois. Continua, por favor. Então, em 2010, vem uma base muito forte, né? Dessa galera que conseguiu manter o time. Em 2009, já dado como rebaixado. Esse time não foi rebaixado. Então, esse time retorna, né? Com a chegada de Deco, Belete, entre outros jogadores ali pontuais. Então, veio muito forte. Emerson, Sheik. Emerson, Sheik. Então, tínhamos um time máximo. E também a chegada do Muricy Ramalho, né? Caraca, é verdade. É. Eu tava anotando os treinadores que tu trabalhou aqui. Eu tinha esquecido do Muricy. Cara, o Muricy Ramalho. Por quê? O que acontece? Após isso, eu sou emprestado. Eu saio emprestado para o Atlético Paranaense. No início do ano? No início do ano. Então, eu não faço estadual. Quando acaba o estadual, eu retorno. Para o Fluminense. E aí, eu já encontro um outro Fluminense. Uma outra configuração de Fluminense. Tudo. Dentro ali do possível, a imprensa já não ficava mais onde ficava. O que já podia fazer, já não podia. O café da manhã já mudou de lugar. O horário do treino mudou. Então, tudo isso era a mão. O Muricy já chegou para profissionalizar a parada. Era a mão do Muricy ali dentro, né? E caras incríveis, né? André Luiz. Caraca, tu jogou com ele, cara. Sabe nem que ele fez base no Flamengo? Que ele ficou um ano na base do Flamengo. Caramba, cara. A gente fez até São Paulo. Nossa, isso aí era... Ele era fenômeno no Júnior. Imagina esse cara no profissional. E assim, a gente fala muito do André Luiz de coisas engraçadas. Que ele é um cara realmente especial. Mas falta falar às vezes também e enaltecer a qualidade dele, né? Jogava pra caralho. Jogava muito. O Muricy começou jogando com ele aqui, né? Com três zagueiros. E ele fazia essa saída, pô. Não, é bom jogador, cara. Colocava a bola onde ele queria. Maluco do jeito que ele era. Jogou onde ele jogou, cara. Entendeu? Alguma coisa. Não é normal. Não é normal. Não é qualquer um, pô. Tá doido? É campeão brasileiro pelo Santos. Aquele Santos do Robinho lá. Então, esse time se encorpou depois de uma forma... Com a chegada desses... Desses caras. Desses grandes jogadores, assim. Veio muito forte e chegou no final. Muito com a mão do Muricy também, né? Era um cara que já tinha ganhado. Três brasileiros seguidos. O cara sabia bem o caminho, né? Eu até brinco que a primeira partida que ele me colocou assim foi contra o Atlético Paranaense. Que... Que você tinha acabado disso aí. Tinha acabado disso aí. Aí eu sofro um pênalti. Porque eu vinha num período só treinando, treinando, treinando. Ele não me convocando. E aí ele me leva pra essa partida. Aqui ou lá? Lá. E aí... Tava um a zero o Atlético Paranaense. Ele me coloca. Eu sofro um pênalti. O Conca bate. A gente empata. A gente pensando que ia tomar uns porros. Ele falou assim... Não, valoriza esse um ponto. Que lá na frente... Esse um ponto vai fazer total diferença. E falou... O garoto vai nos ajudar. Falou assim. E ali eu ganhei a confiança dele. Já na outra partida ele me coloca pra marcar... O lateral esquerdo do Internacional. O Kleber. O Kleber. O fenômeno. Nossa, esse cara jogava demais. Mostra. O fenômeno. E só que é o seguinte. Ele não precisava ir no fundo pra cruzar, né? É isso aí, pô. E exatamente por isso que ele falou... Eu só preciso que você faça isso. Você está entrando nessa partida. Pra marcar o Kleber. Pra marcar o Kleber. Eu não quero que ele fique confortável. Eu não quero que ele comece a alçar bolas ali. Porque ele não precisava, né? Tinha uma qualidade absurda. Bom demais esse maluco. E eu juro que eu tentei. Vontade não te faltou. Vontade não me faltou. Vontade não me faltou. Mas era um jogador assim... Incrível, né? Mas ele... Até a imprensa depois bateu bastante, né? Na partida que eu fiz. A gente é da época da nota, né? É isso aí. Nossa senhora. Aí ele chegou e falou, olha... Não se preocupe com nota. Não se preocupe com nada disso. Porque eu que te coloquei. E logo em seguida vem a partida contra o Vasco. Ele me mantém no time, porque esse período o Deco estava machucado. Ele me mantém no time e eu acabo fazendo o gol da vitória, né? Num clássico. E fui dando continuidade, né? Eu vi esse gol. Acho que está até na chamada nossa no Instagram. Isso, isso. Está a chamadinha lá que você... De Dom Fredon está dentro da área ali, né? Cheguei lá. Cheguei lá também. Pô, via direto, né? Tinha que aprender alguma coisa, né? Tem que aprender. Põe. Tchau.